Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 11 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Escorpião, hoje é um dia para abraçar a sua natureza intuitiva e sensível, permitindo-se fluir com as correntes da vida de uma forma mais leve e libertadora. O dia se apresenta como um convite à introspecção e autoconhecimento, instigando você a descobrir quem você realmente é, o que deseja dessa experiência humana e para onde quer chegar. É um momento ideal para refletir sobre o seu crescimento espiritual e pessoal, percebendo como as crenças limitantes estão sendo desmanteladas para abrir espaço para uma energia renovada e luminosa. Hoje, o universo incentiva você a colocar energia nas atividades ou aventuras que chamam a sua alma, promovendo assim um novo ciclo de crescimento em sua vida. Este é um convite para agir com inspiração e de coração, lembrando-lhe que o verdadeiro progresso não é alcançado forçando as coisas, mas movendo-se em sincronia com o que é bom e verdadeiro para você. A leitura de hoje lembra que você não precisa se esforçar demais ou atender as expectativas externas para seguir em frente na vida. Em vez disso, é essencial permanecer num estado de receptividade, aberto e relaxado, confiando que o universo guiará para o próximo passo através da inspiração. Se você se sente sem inspiração, cuide diariamente das coisas que lhe trazem alegria e satisfação, pois nesses pequenos prazeres reside o seu propósito e felicidade. Em breve você poderá experimentar uma onda de nova energia que impulsionará o crescimento em seus relacionamentos e projetos. A possibilidade de formar alianças com entes queridos está surgindo, o que pode levar a novas oportunidades de negócios ou aventuras criativas. A chave é deixar que estes desenvolvimentos se desenvolvam naturalmente, sem forçá-los ou estressá-los. Esta fase da sua vida é caracterizada por uma transformação profunda, semelhante à renovação simbolizada pela carta do Tarot da Morte, um período de deixar para trás o que não lhe serve mais para dar lugar ao novo. Você está convidado a se libertar amorosamente de pessoas, situações e pensamentos que não ressoam mais em você, permitindo-se crescer e se expandir em novas direções. Finalmente, lembre-se de que a conexão com sua orientação divina e com os anjos é mais acessível quando você se concentra em sentir, em vez de pensar demais. Mantenha seu corpo em um estado que favoreça a recepção de sinais e orientações do universo, ajustando sua alimentação, seu consumo de estimulantes e seu autocuidado para otimizar seu bem-estar físico e espiritual. Hoje, escorpião, é um dia para celebrar sua jornada em direção ao autoconhecimento, à transformação e ao crescimento espiritual. Confie que você está sendo guiado em direção a tudo que é para o seu bem maior e permita se fluir com a magia do universo. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo O 2 de Rafael enfatiza a importância dos relacionamentos, sinalizando um momento de união e conexão profunda. Você pode estar no caminho de encontrar ou fortalecer seu relacionamento com sua alma gêmea, seja no amor ou em uma parceria profundamente significativa. Esta carta incentiva você a manter a confiança nas pessoas ao seu redor e nas conexões que você está estabelecendo ou fortalecendo. A lua sugere que você está enfrentando medos e ansiedades, talvez relacionados a segredos ou verdades que você teme que venham à tona. Sua intuição está no auge, confie nela para guiá-lo através do desconhecido. Este é o momento de enfrentar seus medos e se tornar mais forte no processo. O dia 10 de Ariel fala de um período de abundância econômica e satisfação pessoal. As lutas acima podem começar a dar frutos, levando você a um estado de maior segurança financeira e conforto doméstico. Poderão existir oportunidades para melhorar a sua situação de vida ou para receber benefícios financeiros através de heranças ou investimentos. O Mago indica que você possui todos os recursos e capacidade para manifestar seus desejos e projetos. Este é o momento de início de sucesso, onde a sua criatividade e habilidades lhe permitirão criar a vida que deseja. Confie na sua capacidade de transformar suas visões e sonhos em realidade. Porém, o 2 de Espadas e o 7 de Espadas alertam para a presença de indecisão e engano, possivelmente relacionados a pessoas próximas a você. É fundamental que você fique atento a sinais de traição ou desonestidade, principalmente quando se trata de acordos ou contratos. A presença destas cartas sugere a importância de tomar decisões claras e conscientes para evitar ser prejudicado pelas mais intenções dos outros. A presença da torre indica uma mudança drástica e inesperada, uma bomba atômica em sua vida que poderá desestruturar estruturas ultrapassadas ou situações que não lhe servem mais. Embora isso possa ser perturbador, a Carta da Estrela a seguir sugere que essa destruição trará renovação e clareza que o aproximarão de seus verdadeiros desejos e sonhos. Finalmente, a mensagem dos anjos sobre trabalhar com os jovens ou focar em projetos que beneficiem as gerações mais jovens destaca um caminho para cumprir o seu propósito divino. Hoje, escorpião, você se encontra em uma encruzilhada significativa, com potencial para uma profunda transformação pessoal e espiritual. É um dia para abraçar a mudança, confiar na sua intuição e se preparar para uma revelação que poderá alterar significativamente o seu curso. Fique aberto às lições e oportunidades que este dia traz. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Este dia promete ser significativo para sua prosperidade e boa sorte, escorpião. A energia cósmica atual favorece a introspecção e o crescimento espiritual, o que pode influenciar indiretamente a sua situação financeira. Ao refletir sobre suas verdadeiras paixões e o que deseja manifestar na vida, você se alinha mais estreitamente com as oportunidades de abundância. É um momento oportuno para considerar novas aventuras ou projetos que ressonhem no seu ser interior, esses caminhos não prometem apenas satisfação pessoal, mas também potencial lucrativo. Neste dia é destacada a importância de agir com base em inspirações genuínas. A leitura sugere que a verdadeira prosperidade não vem apenas através do esforço e do trabalho árduo, mas também através de ações que fluem do coração. Estas ações inspiradas não só serão mais gratificantes, mas também atrairão sorte e fortuna, abrindo portas para novas possibilidades financeiras. Vismumbra-se um ciclo de crescimento em sua vida, marcado pela eliminação de crenças limitantes e pela abertura para novas energias. Este processo de transformação é crucial para a sua prosperidade financeira, pois permite-lhe explorar áreas da sua vida que antes estavam bloqueadas pela dúvida ou pelo medo. A renovação interna provocará uma renovação das suas finanças, permitindo-lhe caminhar em direção à abundância com maior confiança e clareza. A presença da carta do tarô da morte sinaliza um período de profunda mudança e renovação. Este trânsito é particularmente auspicioso para a sua situação financeira, pois sugere o fim de um ciclo e o início de um novo cheio de possibilidades. Os projetos ou investimentos que você inicia agora, principalmente aqueles que o enchem de paixão e propósito, têm o potencial de transformar a sua realidade econômica, marcando o início de uma fase de considerável crescimento e boa sorte. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 11 de abril são 11, 45, 22, 16, 8, 3. Amor diário. Hoje, escorpião, o cosmos convida você a aprofundar seus relacionamentos pessoais, dando-lhe a oportunidade de fortalecer seus laços amorosos. A energia do dia favorece a introspecção e o autoconhecimento, ferramentas fundamentais para compreender melhor suas necessidades e desejos no campo do amor. Este é um bom momento para refletir sobre o que você realmente valoriza em um relacionamento, permitindo-lhe cultivar conexões mais significativas e profundas. A comunicação inspirada do coração desempenha hoje um papel fundamental. Ao expressar seus verdadeiros sentimentos e desejos, você abre a porta para um nível mais profundo de compreensão e conexão com seu parceiro ou com aqueles de quem você se sente próximo. Esta abordagem genuína e sincera não só melhorará seus relacionamentos atuais, mas também atrairá novas conexões alinhadas com o seu eu autêntico. Para os escorpianos solteiros, o universo sugere uma abordagem descontraída e aberta na busca pelo amor. Em vez de lutar para encontrar alguém, permita que as energias do dia o guiem em direção a atividades e ambientes que ressoem com sua alegria e paixão. Nesses espaços, é mais provável que você encontre pessoas vibrando em uma frequência semelhante, aumentando suas chances de encontrar um amor que ressoe com seu espírito. A carta do tarô da morte marca um momento de transformação também no amor. Para alguns, isso pode significar o fim de um relacionamento que não serve mais ao seu crescimento, enquanto para outros, sinaliza o início de um novo capítulo emocional. A essência desse trânsito é lembrar que cada final traz consigo a promessa de um novo começo, cheio de potencial de amor e felicidade. No trabalho No local de trabalho, Escorpião hoje o incentiva a se concentrar em projetos e tarefas que realmente ressoem com sua paixão interior. A energia atual é propícia à reflexão e à introspecção, permitindo-lhe avaliar o seu percurso profissional e os rumos futuros que deseja tomar. Este é o momento ideal para considerar mudanças ou ajustes que o aproximem de suas verdadeiras ambições e sonhos profissionais. A importância da ação inspirada ecoa na sua vida profissional. Os esforços que emanam de um lugar de autenticidade e paixão não só lhe trarão maior satisfação, mas também serão mais frutíferos. Considere este período como uma oportunidade para alinhar suas tarefas e projetos com seus valores e desejos mais profundos, o que levará a maior realização e sucesso em sua carreira. Prevê-se um período de crescimento e renovação em sua vida profissional, semelhante à mudança pessoal que você está vivenciando. Eliminar velhas crenças e abrir-se a novas possibilidades permitirá que você aborde seu trabalho de uma perspectiva nova e enriquecedora. Essa transformação interna se refletirá externamente em oportunidades de avançar na carreira, desbravar novos caminhos ou até mesmo embarcar em aventuras de negócios com entes queridos. A presença da Carta da Morte em sua leitura indica que este é um momento crucial de transição em sua carreira. As mudanças que virão podem parecer desafiadoras inicialmente, mas são essenciais para o seu crescimento e evolução profissional. Ouse abrir mão daquilo que não contribui mais para o seu desenvolvimento, abrindo espaço para novas oportunidades que o levarão ao sucesso e à satisfação no trabalho. Saúde. A energia de hoje chama você para prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional, escorpião. É o momento ideal para refletir sobre seus hábitos de saúde e fazer os ajustes necessários que repercutam no seu bem-estar geral. A introspecção pode revelar maneiras pelas quais você pode cuidar melhor de si mesmo, seja mudando sua dieta, incorporando mais exercícios ou dedicando tempo a atividades que nutrem seu espírito. A conexão entre corpo e mente é especialmente relevante agora. Seu estado emocional e espiritual pode ter um impacto direto na sua saúde física. Portanto, é crucial abordar qualquer estresse ou preocupação não apenas superficialmente, mas também explorando e tratando suas raízes emocionais. Práticas de relaxamento e atenção plena, como meditação ou yoga, podem ser particularmente benéficas para manter um equilíbrio saudável. Este também é um bom momento para experimentar novas abordagens ou terapias que possam contribuir para o seu bem-estar geral. A leitura sugere que, estando em sintonia com suas necessidades únicas e ouvindo seu corpo, você poderá descobrir quais práticas de saúde são mais benéficas para você. Essa exploração pessoal é a chave para viver uma vida mais plena e saudável. A carta da morte simboliza um período de renovação e libertação, o que implica na possibilidade de se livrar de velhos hábitos ou crenças que vêm prejudicando a saúde. Reconheça este momento como uma oportunidade para iniciar um novo capítulo em seu autocuidado, que lhe permita florescer tanto física quanto emocionalmente. A transformação que você está vivenciando guiará para uma maior harmonia e vitalidade. Família e amigos Hoje, a energia do cosmos enfatiza a importância da família e dos relacionamentos íntimos, escorpião. Este dia convida você a fortalecer seus vínculos familiares por meio de uma comunicação aberta e sincera. Ao compartilhar suas reflexões e sentimentos mais profundos, você não apenas promoverá um ambiente de compreensão e apoio mútuos, mas também aprofundará os laços entre você e seus entes queridos. Este é um momento favorável para participar de atividades conjuntas que promovam a união e alegria no lar. A leitura de hoje sugere que, ao dedicar tempo à construção de memórias positivas com sua família, você estará plantando as sementes para relacionamentos mais fortes e resilientes. Esses momentos compartilhados são a base de um núcleo familiar sólido e amoroso. A transformação pessoal que você está vivenciando também tem o potencial de influenciar positivamente seus relacionamentos familiares. Ao libertar-se de crenças limitantes e adotar uma perspectiva mais aberta e positiva, você pode se tornar um pilar de força e orientação para seus entes queridos. Sua jornada rumo ao crescimento pessoal pode inspirar outros membros de sua família a buscarem sua própria evolução e bem-estar. A presença da Carta da Morte sinaliza um momento de mudança e renovação na dinâmica familiar. Para alguns, isso pode significar resolver conflitos passados ou superar desafios comuns, abrindo caminho para um relacionamento mais harmonioso e compreensivo. Aproveite este período de transformação para fortalecer os laços que o unem à sua família, lembrando que cada membro desempenha um papel único e insubstituível na estrutura da sua vida. Compatibilidade Quanto à compatibilidade astrológica, escorpião, este dia convida você a explorar e aprofundar suas conexões com outros signos. A energia do dia favorece a introspecção e o autoconhecimento, elemento-chave para compreender e nutrir suas relações interpessoais. Ao compreender melhor suas próprias necessidades e desejos, você estará em melhor posição para se conectar com os sinais que complementam e enriquecem sua vida. Signos de água como câncer e peixes podem ressoar especialmente com você hoje, compartilhando uma profundidade emocional e sensibilidade que promove um profundo entendimento mútuo. Essas conexões podem oferecer o apoio emocional e a compreensão que você procura, criando um vínculo baseado na empatia e no cuidado mútuo. Por outro lado, os relacionamentos com signos de terra como touro e virgem podem proporcionar uma sensação de estabilidade e praticidade que equilibra sua intensidade emocional. Esses sinais podem ajudá-lo a materializar seus sonhos e projetos, oferecendo uma perspectiva realista e apoio incondicional em seus empreendimentos. No entanto, é fundamental lembrar que a verdadeira compatibilidade transcende signos solares, abrangendo uma complexidade de fatores pessoais e astrológicos. A leitura de hoje incentiva você a manter a mente aberta e o coração disposto a explorar possíveis conexões, sem se limitar a generalizações astrológicas. Sua cor da sorte hoje A cor que melhor ressoa com a energia de hoje para você, escorpião, é o roxo. Essa cor, associada à espiritualidade e à transformação, incentiva você a se conectar com sua intuição e aprofundar sua jornada de autoconhecimento. O roxo também simboliza sabedoria e dignidade, qualidades que lhe serão úteis enquanto você navega pelas mudanças e pelo crescimento que este dia promete. Incorporar o roxo em suas roupas ou no ambiente pode ajudá-lo a entrar em sintonia com as vibrações de renovação e crescimento espiritual. A frase do dia A verdadeira evolução começa quando ousamos abrir mão daquilo que não nos serve mais, abrindo espaço para crescimento e renovação. Esta frase resume a essência da sua leitura hoje, escorpião, lembrando-lhe da importância da transformação pessoal e da libertação de velhos laços. À medida que você avança neste dia, mantenha essa sabedoria em seu coração, permitindo-se fluir com as mudanças e acolhendo com gratidão as novas oportunidades de crescimento que surgirem em seu caminho. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!